Jesus morreu Jesus morreu na dura cruz desvês as trevas raiou a luz padeceu por mim ó grande amor não se queixou mas ao pecador suplicou abriu mão do céu pagando um alto preço grande amor sem limite disposto a me salvar amor tão puro que pude me transformar naquela cruz por mim sofreu pagou o preço que era meu e me fez livre quero viver por ti Jesus 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 Música 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 Música